Eu sou a Aline Siqueira, tenho 34 anos, sou mãe de uma bebê de hoje 1 ano e 8 meses, entrei para o Mamãe Sarada faz 30 dias. Eu relutei um pouco para começar porque eu achava que por ser um programa da internet poderia não ser tão interessante e não obter resultados. Mas eu consegui seguir o programa dentro desses 30 dias, porque antes da gravidez eu tinha uma vida saudável, ativa, estava dentro do peso e depois então, por não ter mais tempo suficiente, não ter com quem deixar a minha filha, eu comecei a ganhar peso e aí a gente fica infeliz, com a baixa autoestima. Mas agora, depois desses 30 dias, já tendo algum resultado, estou muito satisfeita e espero continuar fazendo o programa e ter, assim como as minhas outras amigas, as outras colegas do programa, mais resultados e ficar feliz comigo mesma. E aí